preste atenção nesse cara aqui que provavelmente é tratador de algum aquário e se liga no que ele vai fazer ele vai encher a mão de gelo e jogar dentro da boca da beluga e ele continua repetindo, repetindo jogando um monte de gelo na boca desse bicho aí depois ele começa a alimentar o bichinho com peixe aí muita gente me marcou e falou nossa, será que ele é o estagiário e não deu só o peixe acabou dando gelo também pra beluga e errou e bom cara, eu já falei disso aqui esse ano só que com outro vídeo e vou explicar de novo pra vocês saberem por mais que pareça um pouco absurdo é natural as belugas comerem gelo na natureza quando elas estão em vida livre e elas não fazem isso pra saciar sua fome elas não são predadoras de gelo até porque elas são animais carnívoros se alimentam de peixes, crustáceos, moluscos e outros animais elas na verdade comem gelo na natureza pra conseguir regular a temperatura do seu corpo porque elas vivem em águas muito geladas e também pra retirar água ali do gelo e saís minerais até porque a grande maioria desse gelo que elas comem é um gelo de água salgada, um gelo oceânico então nesse vídeo aqui o cara fez completamente certo ele tá alimentando e hidratando essa beluga ah, e outra curiosidade sobre as belugas que eu acho que todo mundo tem é a pergunta do porquê esse animal ser tão cabeçudo eu até falei aqui recentemente num outro vídeo sobre belugas e muita gente riu e achou que eu tava brincando mas é sério que eu falei que as belugas são tecnicamente golfinhos cabeçudos isso porque elas são parentes muito próximas dos golfinhos por mais que elas tenham um nome popular de baleia branca e essa cabeçona toda delas ali serve pra uma coisa bem legal esses bichos tem eco-localização parecido com o que os morcegos tem isso é uma habilidade muito legal que dá a possibilidade desses bichos conseguirem nadar em águas super escuras sem enxergar nada apenas com essa habilidade e ela funciona assim esses bichos conseguem emitir sons pela água e aí esse som rebate em alguma coisa que possa estar no caminho delas e volta pra elas e elas conseguem captar esse rebatimento sonoro e de acordo com esse som que volta ali pra elas elas conseguem saber exatamente o tamanho do objeto e a localização deles e conseguem desviar por mais que não estejam vendo ele isso serve pra muita coisa como eu falei inclusive até pra caçar esses bichos realmente tem como se fosse um sexto sentido e nesse cabeção delas ali é onde fica o órgão responsável por captar esse rebatimento sonoro que vai trazer essas informações pra ela ah, e outra coisa muita gente também já me perguntou se essa cabeça delas é dura como se fosse um coco e não, é super macia porque é cheia de gordura e bom, todas essas curiosidades pra mim fazem as belugas serem um dos animais mais interessantes do planeta além de serem extremamente fofinhos acho que vocês deixaram e aí e aí e aí